E ae DJ Alex Aí, vai Charity Calma, calma, calma Esse é o DJ Rauta É o menino da NASA E ae DJ Alex Aí, vai Então dá esse VIP gostando pra mim Olha pra trás e chama elas Fica que tu gosta muito dos caras E não brega Então dá esse VIP gostando pra mim Olha pra trás e chama elas Fica que tu gosta muito dos caras E não brega Me maceta, me maceta Tô gostado de maceta Me maceta, me maceta Me maceta, me maceta Me maceta, me maceta Me maceta, me maceta Tata, me maceta Tata, me maceta Tata, teata Tata, teata Me maceta, me maceta Me maceta, me maceta Você tá gostado de maceta Voltar pra mim com saudade Da minha cha Solta, volta pra mim com saudade Da minha cha Chet, calma, calma, calma Esse é o DJ Rauta É o menino da NASA Que momento Deus me livre Socorro Tá É o DJ Rauta